Pessoal, aqui no GE a gente sempre busca falar do nosso futebol mineiro com precisão, mas também de forma leve. Só que ontem a gente fez uma brincadeira aqui no Globo Esporte que muitos atleticanos não gostaram. Foi logo na abertura de uma reportagem que mostrou com muitos dados que essa história de que o Galo seria favorecido na marcação de pênaltis não bate com a realidade, né? A gente entende, super entende esse sentimento do torcedor e queria deixar claro que de forma alguma a gente teve intenção de ofender a torcida do Galo. E claro, pedir desculpas para aqueles que não curtiram a brincadeira. Música 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 Música